E aí ó, aquela paradinha básica pra regular os freios, parei aqui no Querença É o nível Ah ó, como é que tá o nível no dianteirinho? Tretado, moça Eu fiz eu lavei as rodas e a gabina em casa hoje Roda, gabina, tanque Mas choveu, já saí de casa com chuva Vou aproveitar e vou trocar essa marinha, gente, só lá pra dentro Não tem charme, vou ter que pegar uma faquinha que eu tenho aqui pra trocar a lâmpada Não tenho, era pra ter pegado uma charme em casa e esqueci Ai, ai, ai Essa menina tem uma faca aqui Tem Deixa eu ver se consigo tirar o parafuso lá, papai Vou pegar uma água Pô, vou pegar uma água ali, pá Uma água, um enero reto Vamos ver se dá boa O parafuso é muito grande O parafuso é muito grande Aqui com uma marinha queimada mesmo Não tem nenhuma chave Que coisa, né? Coisa eu troco também Depois eu troco o marinhamento Desachado, senão depois não pega Vamos pegar uma água pra dar Tchau pra vocês Aí, ó Como eu sou um cara de sorte Pegar uma obra na frente do pedágio E aí, tô aqui parado, esperando Liberar Vou poder acelerar Vai acabar Parei pra dormir no imbaú Eu dormi demais Eu não gosto de vir pra Capo Norte Por causa disso A estrada é muito pesada O cara se cansa demais E aí, eu tô pesado também E olha Tu é doido Com uns 18, 19 mil filo Acho que vai liberar Você tava falando no rádio Vai A tupa daquela caçamba lá Que passar vai liberar Quer ver? Deixa eu ver, miscoita Miscoita Ai, ai, ai Mas eu dormi, cara Dormi, dormi Tu é louco Mas é bom dormir Libera aí pra nós, amor Valeu Tchau, obrigado Aí, olha Eu vou chegar um meio-dia Uma hora Lá na Lá em Apucarana Na entrega Não sei se vou conseguir Descarregar hoje Tá bom Não gosto de vir pra cá Por causa disso Porque eu vim pra cá Me dá solo Aqui no imbaú Aí eu paro pra mim A viagem não rende Tipo, é a mesma distância Que São Paulo Só que não rende A viagem não rende Não rende Porque é muita morraria Sobe e desce Por vaiada Daí o cara é pesado O cara tem que se cuidar O dobro Daí O cara dá pra subir Só bem pra carazinha É complicado E o cara ir pra São Paulo Olha É quase Seis horinhas Tá 80 por hora Sem parar É um pesado De ir pra São Paulo Agora pra cá Não sei como é que tem gente Que gosta de vir pra cá Eu tenho pavor Tu é doido Passando a Hortigueira Que é hora Passar um pedágio De Hortigueira Abre de César Viu Me obedeceu É educado Cidadão Ah, eu sigo em palera Antes do pedal Nossa, eu tô ruim da gripe ainda Ainda mais preguiça ainda de viajar Se foi solucrindo a viagem Um pneuzinho Vamos ver se eu acho Estourado aqui Tinha um conserto Já ali É, eu já vi A tendência é só piorar Tu é doido Eu acho que aqui é só as coisas Amarra e coisa errada Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara? Se eu era que eu ia Eu acho que eu ia pra casa Porque é aniversário do pai Eu queria ver se ia lá A madrassa vai fazer uma festa pra ele Aí vamos ver Se eu consigo ir lá ou não Veremos no que vai dar Vai lá botar o centro de segurança Eu vou entrar pra dentro da Gabi Porque eu tô morrendo Aliás, perfilzinho Pelo menos leve Eu acho que é Pelo menos leve, eu acho que é Sei lá Vai ter que tirar a vana Bota um pouquinho mais pra frente Pra ficar melhor pra ir amanhã Pra ir amanhã lá atrás Se não vai ficar muito perto do palco Vai ficar ruim E aí Fechou de bola E Começou a arrebentar a cita Vai ficar de aula E aí Pra ir amanhã lá Vai ficar de aula